E qual que é o seu número, Alan? 11, é 25 E o 024 está iniciando o patrulhamento, que é a PQRV O 024 é o Formuga Estou com o veicão roubado na rede, positivo? Já estamos planando, já estamos planando porque não é bicho solto Aqui tem já, eu vi a viatura voando aí Mas é bicho solto, velho Aqui é a equipe 011 e 025 Qualquer coisa informa aí que nós estamos no QAP Tá pegando segunda CIO, o Renan já está gritando A Positivo Colocaram alguma coisa atrás dele para ele estar gritando Bati ali no carro, mas foi só um de level Foi só um raciocínio Ai eu bati e já vi, ó skatista, corrimão, já era Me fodi Mas como eu sou demais Passei no corrimão, olha que meio caralho O backside Meu, aqui é o Rio vai ser na outra ilha, viu? Você fez, veio para cá, para nada Não, é um veículo, ele está em fuga, Pinot Nossa, está escrito Nego na viatura Ah é, é da Paraíba? Isso Ah é, é a bandeira do estado Bandeira Ixi, ela na terceira O que é o senhor? Ô Çinit, qual carro? Duster Não, o Paco está perseguindo Ixi, esqueci eu não A Duster da Força Táfica é Tinnit? Não É ERP ERP Está em acompanhamento aqui Policialmente é preenchido acompanhamento que é esse babaca que eu era amanhã o bacan seu tio que que esse babaca que que esse babaca é não pegando rodoviário em o cara tá pinoteando o carro dele é bom pegou rodovia aqui em cima em ponte 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 o carro dele é bom não sei é tudo que não é mesmo tá lá na frente o cara o cara tá correndo tá lá na hora da ponte 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 dele caralho os caras são muito ruim cara ai Eita filha não tão vendo o tímetes o mapa velho desceu acho que desceu aqui ó desceu industrial parque caiu industrial parque que é sério sai da frente infeliz subiu subiu na na frente sai 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 ué caramba esse gps tá loucão tio o que que deu não tá aqui tá aqui embaixo aqui embaixo achou então passando a boate passando atrás da boate aí ainda tô sem visual tô seguindo só pelo gps aí e como a característica do veículo aí por enquanto é nenhum de característica o veículo tem quatro rodas ele tem portas tem uma pessoa dirigindo que se ele volante ou putz os caras também agressivo é eu tô entendendo o que se é que não queria ser só aí não saiu do grupo do ativo abe quem saiu portela eu nem sei que que é whatsapp eu sei que eu tenho que não tem que não tem que se tracolha só vai me encontrar onde usar conta cagando só a nossa nós jogamos qualquer muito 6 13 27 conformando aí o policial para que ainda têm uma noite e tá na rodovia em rafael não vai ser ouvido só da perseguição então aí o carro sai 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 da frente os caras não escutam sirene são barbeiro fica parando quando deve ser ainda louca muito burro se expede o alan já até cansou de ficar com a arma pra fora aqui 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 ó sai sai o carro tá parado nós voltamos no nosso lugar de sempre para olhar acredito é que a mulher tá aqui ó manda a frente meu querido sai da frente o meu correu correu a turma aí não pô aí não véi o que deu a segunda metralhou a mulher é alguém tá com tráfico de velas muito grande aí cara tá dando uma metralhada na fé a cidade de veículo a densidade de veículo está muito alta de alguém no o que eu não nega a minha sempre 25 25 eu coloquei a da partida no médio o que em que criou a partida aberta irmão não tá aberto ninguém a partida não é é só que só entra se tiver convite vou lançar vou lançar uma equipe vou lançar um desafio o canal do portela fazer 100 mil inscritos e o do tinex fazer 30 mil eu vou doar 27 pra mim vou fazer eu dou eu vou doar vai do que de 27 a não nem vai tem que ser no meu também jo eu tô com 11 indivíduo armado aí então galera bora 30 mil no meu canal e 100 mil no do rafael um sorteio do g27 opa qth qth troca de tiro troca de tiro saudade e sem cair eu chego esse ano ainda em iria o meio de isso aí quando o portela chegar a gente tem cair a gente vai mostrar esse vídeo o que eu vou procurar ele quando eu ganhei a minha placa o polícia aqui no rio aqui é rica mano aqui não falta dinheiro não cara vai nessa não falta dinheiro não ó me convidei o que é que é que é meu que saiu aí galera é tá mas tá numa prova de tiro aqui ainda eu vou ver daqui de cima vou acompanhado aqui de cima né nossa que doideira bastante policial ali em baixo o que é rio daquele grau de onde portela daquele grau de onde lá aquele vídeo ficou massa e aí o Positivo. Mas que explosão é essa, homem? Que explosão é essa? Meu, cara, explodiu a viatura. Fatal, eu roubei na hora. Pra mim também. A equipe 0-4-3 está iniciando o patrocinamento. Ó, tô com... Com o policial solicitando assistência em troca de tiro. Positivo. Então, vamos colocar mais duas de aturinha aí. Você troca com que IPM, rapaz? Obrigado, militar. Depois eu vou colocar a PMJ. Bota o PMPB, não. PMPB, cara? Que PMPB? Depois eu boto. Deixa eu ver aqui. Tô com uma troca de tiro aqui, Tienix. Vamos embora. Bora, 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 bora. Nossa, o cara pulou lá de cima do prédio, velho. Igual o Rafael fez naquele vídeo lá. Vê se marcou aí. Vê se marcou aí. Não, marcou não. Marca aí de novo. O que, Tienix? O cara pulou daqui de cima do prédio. Aí, marcou. Um... 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 Player normal. Pulou daqui de cima. Um NPC. Ai, sério? Não acredito. Lembra quando você pulou? Não acredito. Vixe, daí vai sair no vídeo que eu tô gravando aqui, hein? Uhum. Ai, gente. Meu nome é Tienix. Aí eu vou falar eu, Rocino, meu. É Paulo Henrique. Eu vou passar o meu Face pra vocês. O quê? Não fala isso, não. O quê? Vocês te chamam de Portela? Tem um cara lá no Face, lá no comentário do YouTube. Ô, Rafael. Seu sobrenome é Portela? O quê que eu vou falar? Não. É apelido. É apelido. Fala que é porque nós te chamamos de Porta. Aí nós, pra não ficar tão Porta assim, Me põe o Tela. Por Tela. Uhum. Eita, pega. Tem alguém no museu. Amoialar o quê? Ô, convida aí, de novo, Fanny, por favor. Posso ir na aventura com o Tio, Tienix? Com o Alan? Oi? Não. O que você é preta? Tio, tia. Tio, tia.